São Miguel Acanjo São Miguel Acanjo Este dia somos animados pelas palavras do Salmo 89 Cantarei para sempre o amor do Senhor Minha boca anunciará tua fidelidade de geração em geração Então eu disse, o amor foi edificado para sempre Nos céus fixastes a tua fidelidade A fidelidade do Senhor por cada um de nós, ela é infinita E é por tudo sempre, confiemos nossa vida, nossa família E nossas intenções ao Senhor pela intercessão de São Miguel Acanjo Antífona do décimo sétimo dia diz São Miguel Acanjo, vós que defendestes a honra do Senhor Empunhando o estandarte divino e exclamando Quem é como Deus? Alcançai-nos, eu ardente, fé inabalável Para que saibamos como vós Combater todos os males e conquistar a salvação Ensinai-nos a sempre cultivar o amor fraterno Amém E juntos com toda a fé Rezemos o décimo sétimo dia da novena da quaresma A São Miguel Acanjo Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Oremos São Miguel Acanjo, defendei-nos no combate Sede nosso refúgio contra todas as maldades e ciladas do demônio Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos E vós, príncipe da milícia celeste Pela virtude divina Precipitai no inferno a Satanás E aos outros espíritos malignos Que andam pelo mundo Para perder as almas Amém Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Sacratíssimo coração de Jesus Tende piedade de nós Rezemos juntos com toda a fé A ladainha de São Miguel Acanjo Senhor Senhor, tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade de nós Jesus Cristo Ouvimos Jesus Cristo Atendei-nos Pai celeste que sois Deus Tende piedade de nós Filho redentor do mundo que sois Deus Tende piedade de nós Espírito Santo que sois Deus Tende piedade de nós Brindade Santa que sois o único Deus Tende piedade de nós Santa Maria Rainha dos Anjos Rogai por nós São Miguel Rogai por nós São Miguel cheio da graça de Deus Rogai por nós São Miguel Perfeito adorador do verbo divino Rogai por nós São Miguel coroado de honra e de glória Rogai por nós São Miguel Poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor Rogai por nós São Miguel Porta estandarte da Santíssima Trindade Rogai por nós São Miguel Guardião do Paraíso Rogai por nós São Miguel Guia e consolador do povo israelita Rogai por nós São Miguel São Miguel Esplendor e fortaleza da Igreja Militante Rogai por nós São Miguel Honra e alegria da Igreja Triunfante Rogai por nós São Miguel Luz dos Anjos Rogai por nós São Miguel Baluarte dos Cristãos Rogai por nós São Miguel Força daqueles que combatem Pelo estandarte da cruz Rogai por nós São Miguel Luz e confiança no último momento da vida Rogai por nós São Miguel Socorro muito certo Rogai por nós São Miguel Nosso auxílio em todas as adversidades Rogai por nós São Miguel Arauto da Sentença Eterna Rogai por nós São Miguel Consolador das almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório Rogai por nós São Miguel Nosso príncipe Rogai por nós São Miguel Nosso advogado Rogai por nós Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Atendei-nos Senhor Cordeiro de Deus Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Rogai por nós Ó glorioso São Miguel Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oração Senhor Jesus Que o nosso reino seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Gloriosíssimo São Miguel Chefe e Príncipe dos Exércitos Celestes Fiel Guardião das Almas Vencedor dos Espíritos Rebeldes Amado da Casa de Deus Nosso admirável Guia depois de Cristo Vós cuja excelência e virtudes são altíssimas Dignai-vos livrar-nos de todos os males Nós todos que recorremos a vós com confiança E fazei pela vossa incomparável proteção Que adiantemos cada dia mais Na fidelidade a servir a Deus Amém Rogai por nós Ó bem-aventurado São Miguel Arcanjo Príncipe da Igreja de Cristo Para que sejamos dignos de suas promessas Oremos Deus Eterno e Todo-Poderoso Que por um prodígio de bondade e misericórdia Para a salvação do ser humano Escolhestes para príncipe de vossa igreja O gloriosíssimo Arcanjo São Miguel Tornai-nos dignos Nós volopedimos De sermos preservados de todos os nossos inimigos Afim de que na hora da nossa morte Nenhum deles nos possa inquietar Mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele Na presença da vossa poderosa e augusta majestade Pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor Amém Passamos agora a consagração ao nosso querido São Miguel Arcanjo Ó Príncipe Nobilíssimo dos Anjos Valoroso Guerreiro do Altíssimo Zeloso Defensor da Glória do Senhor Terror dos Espíritos Rebeldes Amor e Delícia de todos os Anjos Justos Meu Filetíssimo Arcanjo São Miguel Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos A vós hoje me consagro Me dou e me ofereço E ponho-me a mim próprio A minha família E tudo o que me pertence Debaixo da vossa poderosíssima proteção É pequena a oferta do meu serviço Sendo como sou um miserável pecador Mas vós engrandecereis o afeto do meu coração Recordai-vos de que de hoje em diante Estou debaixo do vosso sustento E deveis assistir-me em toda a minha vida E obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados A graça de amar a Deus de todo o coração Ao meu querido Salvador Jesus Cristo E à minha Mãe Maria Santíssima Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários Para obter a coroa da eterna glória Defendei-me dos inimigos da alma Especialmente na hora da morte Vinde, ó Príncipe Gloriosíssimo Assistir-me na última luta E com a vossa arma poderosa Lançai para longe Precipitando nos abismos do inferno Aquele anjo quebrador de promessas e soberbo Que um dia prostrastes no combate do céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para que não pereçamos No supremo juízo Amém E comigo, querido irmão, querida irmã Repita Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Ninguém como Deus E agora vamos receber a bênção de Deus Para você, sua família E suas intenções A nossa proteção está no nome do Senhor Que fez o céu e a terra Pela intercessão do nosso querido São Miguel Arcanjo Desça sobre você, sua família Suas intenções A bênção do Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Para a vitória acontecer São Miguel Arcanjo Protegei-nos do inimigo Quebrando as correntes Derrubando as muralhas O Senhor